Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Então, por isso que eu demorei pra gravar, mano. Então, eu peço primeiro, antes de começar o vídeo aqui, se você gosta dos motovlogs aqui, comente aí embaixo agora, mano, sugestão de vídeo pra me tá trazendo aí pra vocês outra hora, beleza? Eita, porra. O cara da moto ali atrapalhou todo mundo, velho. Mas faz parte. Então, continuando aqui, comenta aí embaixo, galera, sugestão de vídeo, mano. Pra mim tá fazendo pra vocês, mano. E hoje, galera, no vídeo de hoje aqui, mano, é pra falar sobre a minha primeira moto, né, mano? Porque essa aqui, essa moto aqui não é minha, né, cara? Essa moto aqui, ela é do meu pai. E pra quem se inscreveu no canal agora e não tá ligado, a intenção do estresse do motovlog aqui, galera, é pra mostrar a minha história pra vocês. Que mesmo um cara não muito rico, se batalhar, consegue realizar o sonho de vocês, né, mano? Então, eu vou mostrar pra vocês, eu trocando de moto, até chegar numa moto top, tá ligado? Pelo menos, é o que eu pretendo fazer pra vocês, mano. Se você curte a ideia, já deixa aquele like pra ajudar a gente aí. Que é muito importante, né, cara? Agora que tamo começando com o motovlog, se vocês puderem deixar o like pra ajudar, ia ser muito top. Vou entrar naquela sinaleira lá, ainda bem que tá aberta. Salvamos. Antes que feche, né, moleque? Ficou laranja, mas tá de boa. Então é isso aí, mano. E tem algumas motos, velho, que eu já tava pensando e, inclusive, eu quero a opinião de vocês, velho. Tem três motos, mano, que, tá ligado? Tem uma que eu sou muito apaixonado, que é essa que vocês estão vendo agora aí, a Next 250. Velho, eu não conhecia a moto, é uma da África. Só que essa moto, velho, a aparência dela é top, velho. Tem uma galera que tem um preconceito, tá ligado? Porque, ah, é da África e tal. A moto da África não tem muito nome aqui no Brasil, infelizmente, né? Então a galera tem esse preconceito. Só que eu acabei assistindo alguns vídeos aí na internet, tá ligado? E o problema, galera, de comprar essa moto, cara, não é nem o preço. Tá ligado? Uma zero, ela tá a 15 mil, tá ligado? O problema é que ela saiu de linha esse ano. Então, se eu for achar, talvez, acho que 2017, ainda consiga achar zero. Só que eu não vou comprar agora, porque agora não tem como, né, velho? É, vocês sabem que eu não tô trabalhando. Então, não tem como eu comprar a outra moto agora. Então, vai acabar que, se eu quiser uma Next nova, não vai ter mais como quando for comprar. E uma moto mais acessível, tá ligado? Que antes de eu conhecer a Next, eu queria muito ter. É a CBX Twister, né, mano? A antiga que ela tem, ó. A mais nova da antiga tem até 2001, 2008. E eu sou apaixonado por essa moto também, cara. E é uma moto barata, tá ligado? É a 2008, consegue achar fácil por... Por 5, 6 mil reais. Um em bom estado, tá ligado? E eu acho que depois que eu me desfazer da Brosa aqui... Na verdade, eu não vou vender, né? Eu tenho um projeto pra ela depois. Vocês sabem, eu falei pra vocês, a moto é do meu pai. Então, acabou que... Que ele não pode mais dirigir, tá ligado? Então, ficou pra mim até eu comprar a minha. E depois, quando eu comprar a minha moto mesmo... Eu quero ver se... Se eu faço uma moto de rally com essa aqui, tiro as carenagens, tá ligado? Eu vou... Comprar um escape esportivo pra colocar nela. Isso aí vocês vão ver. Eu vou fazer isso antes de eu comprar outra moto. Vou botar um escape. Já que meu pai não pode andar, né? Vamos fazer... Essa aqui pra... Pra fazer trilha, tá ligado? É um projeto que eu tenho. Comente aí o que você acha, mano. Vamos ver... Se depois, quando eu comprar a moto, eu vou conseguir fazer. E se for de trilha, né? Levar pra praia, tá ligado? Meu pai vai poder andar lá nela também. Porque vender não vale a pena. Essa aqui é uma Brosa 2005, né, mano? Vai pegar quanto hoje em dia, velho? Então, não vale a pena vender, mano. Vale mais a pena... Fazer uma moto de trilha. Mas pelo menos, eu acho, né, cara? Vai dar opinião de cada um. E tem uma outra moto, velho. Que é lançamento agora. A nova Fazer, velho. Tá aparecendo aí pra vocês. Cara, essa moto é linda demais, velho. Lançamento, na verdade, de 2018 agora, né? Essa Fazer aí. Moto top pra caramba, velho. Talvez essa aí seja uma das motos que eu pegue. Eu não sei quando que eu vou começar a trabalhar, então nem sei quando que eu vou ter dinheiro pra trocar de moto. Mas, mano, imaginei o que uma moto ia ser pra começar, tá ligado? Ia ser top demais, velho. Então, é isso aí, mano. O vídeo era esse pra falar sobre as motos. Por que que eu não vou pegar uma moto grande? Primeiro porque eu não tenho dinheiro e porque eu não tenho habilidade ainda, né, cara? Não adianta, velho. Eu sou guri novo, eu sei que se eu pegar umas 600 eu vou me matar, velho. Porque eu gosto de andar rápido, apesar de nos vídeos não andar muito rápido aqui, porque eu preciso prestar atenção no que eu tô falando, tá ligado? Então, eu ando mais devagar, mas é só costume. Depois, quando eu pegar amanhã, vai ficar mais tranquilo, tá ligado? Se eu pegar umas 600, mano, de começo, eu vou acabar me matando, velho. Então, eu vou pegar uma 250. Quem sabe também, que eu não falei, a gente pode pegar uma CB300, quem sabe? A gente pode ver, né, mano? E eu quero que vocês comentem aí embaixo, sugestão de moto, velho, 250, 300, que eu posso trocar por essa daqui, né, quando eu for trocar. Então, é isso aí, mano. Comenta aí embaixo. Dá uma esticada agora. Bem onde não pode, né, porque tem escola aqui, ó. Aqui é a escola onde eu estudei, galera. Eu não vou passar na frente, só vou olhar pra lá pra vocês verem. É nessa rua aqui, ó, mano. Talvez eu faça um rolê uma hora pela escola. A escola é mais pra lá. Vamos ver. Comenta aí embaixo, velho, sugestão do que vocês querem que eu grave, velho. Se vocês querem mais motovago, vocês têm que comentar, mano, porque eu não tenho muita criatividade, ligado? Então, eu dependo de vocês comentarem pra mim poder fazer o vídeo, mano. Vou andar mais um pouquinho, né, cara, não sei quantos minutos deu de live, de live, de gravação. Tá gravando ainda, a bateria tava fraca. Espero que não acabe a bateria, mano. Vamos ver o que esse cara vai fazer aí. Outra vez eu entrei nessa rua aqui, na outra, agora eu vou lá na outra, lá. Vou passar na frente da outra escola que tem lá. E comente aí, mano, também, o que você acha de uma Twister, velho, pra começar, mano. Ó, 250, já me falaram que ela gasta, né, velho, e bebe pra caramba. Mas eu quero uma moto um pouco mais forte, né, mano, então eu acho que a Twister ia ser uma boa pra gente começar. Pra quem não sabe, também faz um pouco mais de um ano que eu peguei minha carteira, né. Na verdade, faz pouco tempo que eu troquei, que eu peguei minha carteira fixa. Aquela guria que passou ali, eu conheço, hein. Dá uma esticada nessa rua aqui e finalizar o vídeo, galera. Então é isso aí, mano, deixa o like, vamos tentar bater os 300 likes. E é nóis. E é nóis. Aqui na frente é outra escolinha, ó. Só que essa hora aí só deve ter criança. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e tchau. Tchau.